Olha isso gente, a juventude tá se acabando no meio de bala, no meio de droga, no meio de facção. Olha isso aqui ó, Pedro Henrique, 18 anos. Olha aí, dentro de casa ó. Rapaz, cede cortar coração né? Com agorinha viu? Acabaram de matar esse rapaz a balas dentro da casa dele, no bairro Santa Lia, na zona leste de Terezinha. Tem que desfocar a imagem porque o sangue tá aí derramado no chão, banhando a sala da casa do rapaz. Outro rapaz também foi baleado, mas foi socorrido e foi levado ainda com vida ao hospital de urgência de Terezinha. Os bandidos chegaram lá encapuzados viu? Com a máscara na cara, desceram do carro, invadiram a casa e não perguntaram nem se a mãe tava lá e nem o pai. Já foi logo lá dando bala nos dois jovens viu? O que que esses meninos fizeram hein, Sérgio Olom? Rapaz, é uma tristeza. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, avó, tia, você que ama a sua família. Uma criança de 18 anos ainda é um menino ainda, essa que é a verdade, é um menino né? A mãe ainda bota de comer no prato pra ele, essa que é a verdade. É, a mãe, o pai e a mãe tem o filho como criança pro resto da vida, bota no colo. E aí rapaz, você chegar em casa, tá duas pessoas baleadas, dois filhos né? Esse aí morreu na hora, 18 anos de idade. O que foi que ele fez? Os caras desceram do carro cheio de máscara no rosto, botaram um pano na cara, largaram o bala e mataram. Aí pronto ó, aí é só botar no caixão e enterrar né? Eita Sérgio Olom, me conta aí. O Henrique, de 18 anos, foi executado a tiros no bairro Santalia, zona leste de Terezinha. A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas. As informações é de que homens encapuzados chegaram em um carro e logo derrubaram o portão. Em seguida, encontraram as duas vítimas, efetuaram vários disparos de arma de fogo, sendo que um deles foi a óbito aqui no local. De acordo com a polícia militar, a vítima já sofreu outras tentativas de assassinato. Um HB-20 com vários elementos dentro do carro, chegaram aqui e invadiram a residência e atiraram nos dois rapazes que estavam na residência. Um veio a óbito, o outro se encontra na roupa de satélite, acho que já está fora de perigo. Eu sei que as vítimas já é mentira no mundo do crime, entendeu? Com certeza eles vieram aí para executar mesmo. A polícia militar isolou o local do crime até a chegada da perícia. E agora, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso. Acerto de contas. Eu nunca vi conta mais cara do que essa, viu? Acerto de contas. Dois meninos dentro de casa, talvez eu sou até parente, né? Eu sei que estavam dentro de casa. Um mataram na hora e o outro, pelo menos, parece que não vai morrer não. Foi socorrido aí e está sobrevivendo. Mas é um negócio, rapaz. Antigamente uma morte era uma notícia, né? Uma morte era uma coisa que passava um ano falando. Agora morre toda hora. E aí você pensa que a gente fica feliz em estar na televisão mostrando isso e pra mim acaba meu dia. Porque por mais que esse menino aí fosse envolvido com o que não presta, estava devendo alguma coisa, mas é um ser humano, gente. Olha, todo ser humano tem que ser visto como ser humano. As pessoas erram, as pessoas têm problemas. Mas é um jovem que perdeu a vida. Foi uma coisa que se acabou, né? É assim, ninguém vai concordar com o crime, é claro. Se está procurando confusão, termina nisso. Mas o problema é que a juventude está se acabando. Está se acabando. A juventude está se acabando. É um matando o outro. É 16, 17, 18, 19, não passa de 20 anos. Não é uma tristeza isso, rapaz? Olha, e a gente ama os filhos da gente. Ama. A gente ama os netos. A gente ama até os filhos dos vizinhos, não ama? Uma criancinha você fica acostumada. Até o filho quando adoece, eu pelo menos, se minha neta adoecer, eu não durmo mais de noite. Não consigo mais nem comer. Aí eu fico muito triste quando eu vejo isso. Muito triste. Quase todo mundo hoje tem uma pessoa na família com problema. É usando droga, é envolvido com crime, é envolvido com facção. Ele não quer estudar, não quer aquilo. Ô bicho para sofrer é pai, viu? Ô corra para sofrer é mãe. Rapaz, vamos mudar esse mundo. Interessante, rapaz. Aqui eu vejo essas guerras aí, eu me dou nojo. Não estou mais nem assistindo o jornal de noite, você acredita? É só bala. Dois anos de guerra. Guerra no Israel. E lá em Israel, a guerra em nome de Deus. É matando e dizendo, foi Jesus que mandou. Rapaz, como é que pode um negócio desse? Minha Nossa Senhora.